Família, bênção de Deus. Família, presente de luz. Amigos e irmãos agradecem a Jesus. Muitos anos se passaram, início de um casal, eles se amaram. Estantes de mágica e criação, amor, alegria e bênção. Bonita educação, respeito aos pais e irmãos. E tendo trabalho honrado perante a nação. Carinho nas cartas presentes, ao telefone a voz carente, oferece um abraço como presente. No futuro é só esperar e no dia a dia vigiar. Uma vida de amor e união são frutos recebidos de Deus, da família, que é só proteção. Maria Márcia, de ouvir de Jamila. A poesia da Ivã, da poetisa, não é a poesia minha, é a poesia dela, que para mim fala muito. Onde na Bíblia já diz, vinde a mim as criancinhas. Poesia é criança feliz. Brincar, 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 cantar, cantar, sorrir, sorrir, estudar para vencer e do poder de Deus, conhecer e crer. Bolas no chão, bonecas na mão, seguindo os avisos de pais, de irmãos. Domingo, igreja e somo. Balanço na praça, sorvete, bombom. E o vento leva o tempo. Colegas, estou nas pistas. Um, dois, três. Bailarinas, artistas, desenhistas, corredores, saltadores, animadores, sigam os vencedores. Caminhos vão surgindo.